Bom pessoal, hoje nós vamos ensinar a fazer como corto o gombo para deixar a gaveta. Vou usar esse exemplo aqui, eu estava fazendo um balão de 3 metros, até aqui, está dando 3 metros e ele não vai caber na minha bancada aqui. Aqui é o que eu faço, eu pego essa parte, ponho por cima dessa e continuo riscando o meu gombo normalmente. Eu deixo uma bainha aqui, eu dobro para trás aqui uma bainha, para vocês verem melhor, eu dobro para trás uma bainha de 2 centímetros e coloco por cima dela o gombo do cone que não vai ter bainha, ponho por cima e ponho a régua. Aí eu continuo riscando normal o meu molde. Aí vai ter dois cones, no exemplo, esse aqui não vai ter gaveta, esse já vai ter, olha o esquema que eu faço. Aqui ó, o pedaço que eu dobei para trás, eu faço isso aqui, que vai ser a bainha da lateral e aqui também, agora vamos dar um exemplo para vocês. Aqui ó. Eu dobro a folha normal, como se fosse um molde, e se fosse fazer um gombo, coloco aqui. Eu riscaria aqui normalmente, ou cortaria já com estilete. Eu corto. Aqui. Ficaria assim. Certo? Aí na parte de cima. Bom, aqui já está feito. Aí na parte de cima. Na parte de cima. Eu iria colocar assim. Eu iria arriscar também. Normal. Eu iria cortar como se fosse fazer um gombo. Aí esse gombo, eu fecho normal. Vou pondo um em cima aqui, vou colando a bainha. Vou colando, passo cola, ponho o outro, vou colando, colando. Aí depois para unir, esse aqui. Esse aqui eu colaria até aqui. Até aqui, só e deixaria essa bainha da lateral. Essa bainha da lateral. Para depois unir com esse. Aí como é que eu iria unir? Você viraria aqui. Encostaria aqui, porque eu iria bater as medidas. Como nesse exemplo. Como nesse exemplo aqui. Iria estar batendo, eu queria estar sobrando isso aqui, mas depois ia ser colado por cima. Voltando ao exemplo. Aqui. Você colocaria esse cone fechado e esse cone fechado. Fechado aqui. Aí você iria dar os nó do assintamento aqui. Os nós. Iria pegar a cola. Pegaria a cola. Passaria a cola aqui. Encostaria bem. Depois de dar todos os nós e cortar a ponta. Iria colar aqui. Depois você fazia isso em todos os gomos. Virava. Fazia no próximo. Virava no próximo. No próximo. Depois você iria passando cola aqui. Na bainha da lateral. Iria colando. Beleza? É isso. Espero que tenham entendido. Abraços a todos. Fui. Tchau. Obrigado.